Bom, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Nesse nosso nono episódio, vamos fazer um pequeno retorno à época do cangaço, em 1938. Nosso convidado é cineasta há mais de 30 anos, já exerceu funções como diretor artístico e roteirista em vários documentários, e hoje está aqui para comentar um pouco sobre o filme Silla. Recebam, Dimas Oliveira Júnior. Deixa eu chamar ele aqui. Olá, boa noite. Tudo bem? Estou bem, seja muito bem-vindo. Agradeço demais o convite. Obrigado. Também agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. E eu queria te perguntar primeiro, como é que está a sua expectativa para essa entrevista hoje? Olha, falar sobre um tema desse, sobre o cangaço, é um tema que eu tenho uma paixão muito grande. E ainda mais falar com os jovens, que eu fico muito feliz, porque eu vejo que é a nossa continuidade, nós já com idade, terceira idade. Então, eu vejo tanto que é uma coisa que eu sempre, na minha vida, eu sempre fiz muito, foi trabalhar com jovens, de sempre ver as ideias, esse sangue novo. Então, duplamente feliz de falar do cangaço e estar sendo recebido por você. Obrigado. Bom, em 2019, foi feito o lançamento de um dos seus maiores projetos, que foi o filme Sila, onde você contou relatos sobreviventes do cangaço. Que foi um fenômeno, para quem não sabe, de violência, ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste, no Brasil, entre o século XVII e meados do século XX, se não me engano. Como foi a experiência de retratar uma questão tão delicada, adaptando-a para o cinema? Olha, Luca, eu, há vinte e poucos anos atrás, eu conheci a cangaceira Sila, a ex-cangaceira Sila, a Ilda Ribeiro. Eu fui fazer um documentário com ela sobre o tema Mulheres no Cangaço. E ela foi uma pessoa, assim, extremamente simpática, uma pessoa muito querida, uma pessoa que me contou muitas histórias de bastidores do cangaço. Ela, a gente sentava, ficava conversando à tarde e tudo, e aquilo, eu fiz o documentário Mulheres no Cangaço, na época eu estava na rede Sesc Senac de televisão, a antiga STV, e daí eu fiquei com essa ideia, essa vontade de contar sobre o cangaço. Mas o que eu queria contar? Eu queria contar sobre o cangaço, sobre a ótica feminina, né? Porque se para os homens já era duro estar naquele mundo, naquele universo, que dirá para as mulheres? Então, baseado em tudo que a Sila me contou, eu falei, não, eu quero fazer esse filme. E isso ficava na minha cabeça, mas sabe quando você precisa de um estímulo, de algo que dê aquele estado? Exato. E eu tinha voltado de Portugal, que eu estava fazendo um filme lá, e uma atriz, a Luana Dias, me telefonou, que queria bater um papo comigo. Aí eu marquei na minha casa, ela foi, e estávamos conversando, ela falou assim, nossa, Dimas, eu quero muito fazer um filme com você. Aí ela ficou conversando, porque eu estou com umas ideias. E eu olhando para a cara dela, olhando, e a Sila na minha cabeça, e aquilo começou. Eu falei, olha, eu nem quero saber. E ela estava muito alegre, muito animada, com a perspectiva de um filme, que fosse um veículo para ela. Aí eu falei, olha, para, eu tenho aqui o filme para você. Ela falou, ah, é, sorrindo. Eu falei, Sila. Aí ela fez Sila, sorrindo. Eu falei, é, a história de uma cangaceira. Olha, ela murchou na hora. Ela murchou, ela fez cangaceira. Eu falei, é o teu perfil. Vai ficar lindo, você vai arrebentar nesse filme. Mas o porquê que eu olhei para ela, eu vi Sila, porque ela me lembrava a Sila jovem. Fisicamente? Fisicamente. Fisicamente. Ela lembrava. Aí eu falei para ela, a princípio, de cara. Eu falei, olha, Luana, vai ter um problema, hein? Não pode usar maquiagem. Você vai ter que abrir mão da tua vaidade para você fazer esse filme. Ela falou, sem maquiagem? Mas e a pele? Eu falei, nada, você não pode passar nada. Aí ela pegou, ela aceitou. E foi uma parceria muito grande, porque a Luana, ela começou a se apaixonar por um tema. Sim. Hã? Oi? Oi? Não, é que travou um pouco. Aí eu não consegui ouvir direito. A Luana se apaixonou por um tema. E aí nós começamos a desenvolver o filme. E aí nós começamos a desenvolver o filme. Uma pré-innovação. Sila nasceu 10 de manhã. Legal. E além do filme, falando um pouco sobre a sua carreira de cinematográfica, em modo geral, já vem estendendo por décadas o seu trabalho. Se não me engano, são 30 anos. Mais de 30 anos de carreira. Mais de 30 anos. Como você vê a evolução da sua carreira desde o início? De quando você começou ao que você está hoje? Olha, é interessante. Na época, a gente é muito sonhador. A gente é muito idealista. E a gente vai aprendendo que a vida é diferente de idealista. Você tem que ter vontade. Você tem que ter vontade. Você tem que correr atrás. Então, a partir do momento que eu me consentei, eu sei que eu queria o universo do cinema. Não só o ego de ser um diretor, eu comecei a me dar bem. Eu comecei a ser feliz. Eu aprendi a fazer um cenário. A como conhecer, não sabemos. Como ver uma maquiagem, um cabelo, entendeu? A captação de áudio, a fotografia. Eu comecei a ver tudo isso. E aonde eu fui, por exemplo, eu fui de escola de audiovisual. Eu comecei a trabalhar muito com jogos. E ouvir as ideias. E embarcar. Mesmo quando eu não acreditava muito naquela ideia, eu falava, vamos fazer duas versões. A minha e a sua. Depois, a gente vai escolher uma eleição. Então, eu vejo isso. Foi essa eleição com a Júlia de Moura que me deu um prazer muito grande. E ter envenenado pelo lado de biografia. Eu sou um apaixonado por história. Amo história. História do meu país. História dos nossos personagens. Então, isso, para mim, é muito importante. Fazer isso. Antes de a gente seguir a próxima pergunta, tem um pessoal falando que está dando microfonia. Tem alguma coisa ligada aí que está dando diferença? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum aparelho ligado. Não tem nenhum aparelho ligado. Ok. O que a gente vai falando? Bom, vamos lá. O filme Sila, ele está concorrendo a vários festivais. Ele teve como destaque a narrativa da história através da ótica da Iro Ribeiro, como a gente falou. Como foi o processo de localizá-la e recolher esses relatos com ela? Com a Sila? Com a Sila. Isso. As conversas foram sempre muito informais. Com a Sila. Com a Sila. Com a Sila, entendeu? Muito à vontade, na casa dela. Sabe aquela conversa de avó? Sim. Então, foi muito assim. Agora, lógico, baseado nessas informações que eu tinha, a Bel, aí o que eu fiz? Aí eu comecei a estudar mais a vida dos cagaceiros. Porque eu não queria fazer uma história que fosse aquele convencional que morreu no vião. aparece aqui. Eu queria uma história como era o lado psicológico deles depois da morte do líder. Então, como eles ficaram? Então, nisso, eu procurei me aprofundar. para ver como é que eu ia contar essa história de feras que, na verdade, eram homens com isso. E que, a partir do momento que eles se sentem só, eles ficam como eu, como você, cheio de dúvidas, cheio de serás. Então, foi dessa maneira. Eu me circundi de ver o quanto o quanto eles ficaram fragilizados para a morte do avião. Entendeu? Então, foi esse o bem do negócio. O que mais o que mais impressionou nos acontecimentos do massacre de 38 no sertão da China? O que mais me marcou foi ver uma frieza muito grande. Que eu confuso a você, eu não sei quem era o mais joelho, o cangaceiro ou a polícia. Foi desumano, na minha opinião, o que foi feito. Foi covarde, foi uma emboscada. Não estou defendendo o Lampião de falar que ele é um sã. Nós sabemos muito bem tudo o que ele fez. mas da maneira que a polícia fez, agiu, inclusive com a agressividade de cortar as cabeças, exibir isso com o microfone, eu me sinto volvendo a pré-história. Então, isso é uma coisa que eu não aceito. Não aceito. não aceito. Agora, a morte do Lampião, eu acho que a gente pode entender como uma linha divisória. Porque morre Lampião, morre também e acaba tudo. Acaba tudo. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente imaginar, trabalhar esse psicológico humano das pessoas. e eu vejo dessa maneira. Para você ver, teve cangaceiro que matou o companheiro para ser inocentado pela polícia. Mas a polícia deu essa opção aí. Olha, se você entregar o seu colega, os seus companheiros, você não vai sofrer nada. então, você imagina isso. Essa coisa toda. Isso é agradável. Então, você é natural de Taubaté, né? Saida de Taubaté. E graças a algum esporte que você tem feito, você está tentando construir em Taubaté um polo cinematográfico, certo? Para a região. Nesse caso, o que você acredita que ainda precisa mudar no olhar do brasileiro para que possamos reforçar a nossa presença cultural pelo audiovisual? Olha, na minha opinião, o que falta para o brasileiro é entender que audiovisual não é só uma tela da rede do mundo. Entendeu? Eu acho que o fato é muito você descobrir que você trouxe uma natural de ideias de coisas que você pode lutar para uma tela sem você entrar naquela forma porque, olha, eu vou fazer novela porque eu quero ser famoso. Entendeu? Então, eu vejo que o cinema tem se encarar como uma profissão realmente, como uma indústria cinematográfica. aqui na terra do Mazzarotti. Mazzarotti fez 20 longas metrases. E eu sempre digo, eu adoriro o Mazzarotti o empreendedor, o homem que construiu uma indústria cinematográfica. O personagem é outra história. Então, eu acho que falta levar um olhar de você ver uma indústria onde você entrega martineiros, você entrega costureiros, cenógrafos, técnicos, cabeleireiros, enfim, o ator que você também entrega. E aí, intercora a razão de você investir no seu trabalho e você chegar àquilo. Eu vivo disso. Eu vou agora botar meu filme nesse prazo e eu vou vender no meu filme. Eu faço isso, eu faço meu filme e eu venho. Mas, é difícil, claro, você tem um orçamento de 2 milhões e você arruma 800. Tem que fazer. Então, não tem como, é vergonhidade. Antes do filme Sila, nós tivemos o nascimento, como a gente falou, do documentário Mulheres no Cangaço. Qual foi o significado desse projeto para você? Mulheres no Cangaço? Mulheres no Cangaço foi um documentário que, na época em que eu fiz, há 20 e poucos anos atrás, ninguém falava de fazer, nós tínhamos os filmes que retratavam o Cangaço, mas documentário, nós não tínhamos nada novo. Então, eu quis entrar no seu nome. Em termos de carreira, ele me ajudou muito. o Jornal do Globo, na época do lançamento, tinha uma coluna, 0 e 10, para os programas de televisão. E eles deram 10 para o Mulheres no Cangaço. Então, foi uma coisa que foi muito importante. Eu posso dizer que ele foi um grande estilo na minha carreira de documentário. e isso foi muito importante. O cinema, ele tem se dedicado a retratar importantes episódios da nossa história, né? Retratar a realidade. Como cineasta, qual é a importância de apresentá-los para as novas gerações? A herança que o cinema deixa para as novas gerações? É a memória. É a memória. Nós temos que iniciar para o jovem a memória. porque nós vivemos num país que prima pela falta de memória, pela não preservação da história de seus acervos. Então, nós temos que deixar isso. Nós temos que deixar perpetuada a nossa história, a nossa memória. se nós não fizermos isso, nós nunca, nunca iremos entender o que é a cultura. Entendeu? Então, eu vejo muito dessa maneira. O cinema tem essa magia de conseguir. É trabalhoso. É trabalhoso. Ninguém disse que seria fácil, mas as pessoas têm que levar isso a de novo. Verdade. durante a sua conversa com a Ilda Ribeiro, com a Sila, que acabou da emboscada no cangaço, que foi sobrevivente, quais foram os pensamentos que mais passaram na sua cabeça durante a sua conversa com ela? O que veio na sua cabeça naquela hora? Olha, eu me senti assim, que eu me estava conversando com uma pessoa muito ser muito. ela estava colocada muito assim para mim. Porque nós somos cercados de comodidades. Você pega seu carro, você tem que arimar uma vida no meio do mato, de uma forma de uma força. E jovens, 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 e você não medir isso, você medir isso, e você no final dos seus relacionamentos, você emocionar, e falar que você sente que você perdido, não daquela vida, não, mas você mais você, você tem que você está perdido. então, eu senti que a Sila que eu conheci, ela, na verdade, era a Ilda, a Sila tinha ficado lá atrás, passe de marco, ela foi muito importante para mim, muito importante, com toda a maneira simples dela, ela, porque a simplicidade dela, passava na verdade, entendeu? Porque se você conversar com uma vida, a vida é muito glamourosa, com prêmios, amores, com sucesso, mas não é algo que na vida da Sila, que, apesar de tudo, eu ia sentir essa verdade, Mas uma coisa que me impressionou na Sila, foi quando ela cantou, a noite que antecedeu a morte, o caso da ela com Maria bonita, e Dulce, fumando, e olhou e falou assim, a Sila falou, Maria, aqui na Luz de Lívia, que é a lanterna, Maria, ou não, é, vagalume, vamos entrar, e o dia seguinte, Maria estava morto, entendeu? E eles já estavam cercados, então isso é uma coisa, quando eu fiz essa cena de virtude, eu fiquei muito emocionado, emocionado, porque eu via a Sila na frente, ele dava uma vontade de salvar, ele tirou nada, entendeu? Tanto foi uma cena muito rápida, porque eu não estava à vontade naquilo, eu queria salvá-la, é, 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 cidade do artista, do diretor, também eu falo, o dia que eu não tiver mais sensibilidade, parou, chegou a hora, chegou a hora, eu, 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 eu sou de energia, eu abraço uma pessoa, eu não faço testes com atores, eu não gosto, eu acho que o ator, ele, ele se sente pressionado, então eu gosto de sentir, se eu sentir a energia que ele vai ser o que ele vai tirar, é ele, entendeu? Então, essa é a sensibilidade, quando eu não tiver, parou, vou, vou cuidar do meu canto, é isso, é isso, é isso, entendi, é, uma pergunta, você comentando, me fez chegar outra pergunta, você imaginaria como seriam os acontecimentos do cangaço, se eles acontecessem nos dias atuais? Ah, mas nós temos já, só que ninguém tem coragem de pregar o que eles estão fazendo, É, dessa forma, como é que seria? A política nacional, ela é muito mais perigosa do que o cangaço, entendeu? São os famosos cangaçoes do cangaço, O que nós temos passado de alguns anos para cá, em termos de política, de administrações, eu acho que é revoltante, revoltante, lógico, não é uma climacia brasileira, o mundo está, então, eu vejo isso, só que talvez, fontes, talvez, talvez, mais, 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 para eliminar aquilo que realmente precisa ser de vida. E, sobre o filme Sila, o que você tem achado da resposta do público ao seu projeto? Como tem sido o retorno do público? Olha, eu tenho ficado aqui surpreendido, porque eu não esperava tanto. Primeiro, é um filme sobre o cangaço, feito na região sul do país, com atores paulistanos, ou Carimópolis, e na cidade de Palma Téria. Aí, eu fiquei de um recílio. Eu falei, nossa, o pessoal vem de uma aliada. E, lá no Nordeste, fui aonde nós recebemos os nossos primeiros quatro filmes. Quer dizer, lá, eles convenceram com o filme, com a fotografia, com a interpretação. Isso, para mim, foi surpreendente. Porque, Brasil, em Hollywood, em Hollywood, quem popularizou Cleópatra foi em Hollywood, não foi em Egito. Cleópatra, feita por Elizabeth também. Agora, Brasil, em Hollywood, que é Hollywood, vive de fazer a vida de qualquer e construiu o planeta. E ele convence. Mas, aqui, eu sempre sei, o meu trabalho não é o uso. Sim. Bom, durante o projeto, como você, você tentou trazer um olhar diferente, um olhar próprio seu para essa história brasileira, do que eu tenho gasto. Sim. Você acredita que sempre podemos inovar no cinema? Sempre conseguiremos inovar? pode ter, é uma obrigação, você fazer isso. Por exemplo, o Silvio, o que foi feito? Um recorte da vida dela. Aí, você foge daquela linha, daquela simbiografia cronológica. Então, eu me senti muito feliz de ousar fazer um recorte com flashback, você vai e volta, você sabe que o flashback é o público, o público fica com o curso, e mesmo com tudo isso, houve essa aflitação. Mas, eu gosto de inovar. Eu, como você vê, o cantor Orlando Silva, o famoso cantor das ruas de homens, há uns sete, oito anos atrás, eu fiz um filme sobre o Orlando Silva. Mas, o que eu queria contar? Não era o cantor das ruas de homens, era o homem, o homem que foi dependente de heroína, um homem que foi uma pessoa praticamente sepulsa que a vida pode ser sexo. Porque, é muito comum que pessoas da minha idade, da minha história, falavam, na minha época, não tinham isso. Então, eu quis mostrar o homem por trás do meu filho. É frágil, é viciado. aí, teve um estreno no Rio de Janeiro. Quando eu falei, eu falei, que merda que eu fiz. Tinha amigos dormindo com a família. Eu falei, eu vou fugir. E você sabe que as pessoas aplaudiram de pé o filme e falaram, parabéns, você não sou o homem, homem. Então, é coragem que você dá a cara para bater. Eu não falei nada que fosse mentira. Eu contei. Eu contei a realidade. Então, eu acho que eu vejo isso, você ter a coragem. Essa coisa de arroz e de jão e de tata, 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 É melhor para você ter variação. Nesse caso, você fez uma aposta que deu certo, não é? Sim, uma aposta que deu certo. Mas eu vou te falar a segunda vez. Fica. Fica. Eu ia falar sobre o cangaço, quais eleições que devemos aprender ainda com esses acontecimentos de 38? Olha, uma coisa que eu vejo que é fundamental. a pessoa aprender é respeito aos próximos. É você entender situações que eu acho que é acabado de lutar desses movimentos do Pará. é negro, é branco, é pobre, é rico, sabe? Ah, ele é limpo, ele tem valor, o outro é um gasto disparo e nada. Eu acho que essas causas sociais que são comuns no nosso país, eu acho que é o câncer do Brasil. Eu vim de uma reunião agora, que está sendo criada criada de igualdade racial. Não precisaria isso. Basta você perdendo o seu coração. Entende? Então, a criação que eu tive, todos somos iguais. E eu acho que tudo quando separa a gente discórdia, discórdia, eu sou contra isso, eu acho que todos vão ter um pouco mais de amor. De amor. Não importa se você é gay, se você é hétero, se você é branco, se você é ser humano. Me falaram que você viu que imitaram aquele menino, aquele negro, eu falei, não, 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 você está se referindo ao ser humano. Entende? Então, eu acho que falo, não estou fazendo o tipo de bom, não, eu sou assim, quem me conhece, quem tem uma barra, quem vive com mim, sabe que eu sou dessa maneira. Desculpa, porque muita coisa também, eu tenho barreiras para apresentar o meu visual, entendeu? Tem barreira, tem barreira, e aí o pessoal vai querer olhar na minha cara. Mas falta a gente, amor, amor. Ok, bom, infelizmente, chegamos ao final de mais uma entrevista, agradeço demais pela sua participação mais uma vez, e eu queria perguntar, antes de encerrarmos, onde que o nosso público pode conhecer melhor o seu trabalho, pode assistir seus filmes, como é que a gente faz? Eu tenho meu canal no YouTube, e eu tenho praticamente todos os meus filmes lá, no meu canal, inclusive, quero dizer de adeus, eu tenho fila, por enquanto, quando eu estou vendo esse base, nós não temos ainda ele com o projeto, mas em breve nós teremos uma plataforma para ele. agora, se você quiser conhecer mais meu trabalho, eu vou até digitar aqui o meu canal, é no YouTube, é aqui, Dimas, Oliveira, Júnior, todos os meus filmes estão lá, inclusive o Procetra Júnior, e esse foi um projeto de Sobete, Sobete, e foram mais de Sobete, e foram lá, estão lá, também. Ok, muito obrigado, Dimas, mais uma vez, e, pessoal, lembrando que quem perdeu uma parte dessa entrevista ou quiser rever, vai estar disponível tanto aqui no Instagram como no podcast do Spotify. Grande abraço, Silvio, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até.